Olá, eu sou Leandro Oliveira, autor de Falando de Música, oito lições sobre música clássica e aqui trago mais um episódio dessa série Mulheres na Música, hoje com cinco autoras do século XIX cinco autoras que nascem e produzem a partir da segunda metade do século XIX e a gente tem que ter em mente sempre, se trata de um momento muito especial da história da cultura e da história da arte especificamente, porque não só a gente está vendo um amadurecimento importante do universo romântico, a gente já está percebendo as inquietações que vão culminar no modernismo muitas dessas autoras, se não todas elas vão de certo modo, certamente atravessar o século XIX para o XX portanto vão até, algumas até, bem adiantado do século XX, vão acabar por realizar obras já no palco modernista de qualquer modo, são cinco compositoras de algumas diferentes nacionalidades eu começo com Melanie Boni, isso é uma autora que nasce em 1858 e morre em 1937 58, para que vocês tenham um mapa da história da música, é o ano que nasce, por exemplo, o Puccini e essa jovem compositora Boni vai produzir, ainda jovem na verdade, algumas obras bastante interessantes mas eu vou citar três delas, que são as três mulheres de legion, três mulheres de fábula, três mulheres lendárias se a gente quiser chamar assim, na verdade são, e é uma proposta muito interessante que a Melanie Boni faz nessas três obras que são espécie de portrait, né, são espécie de retratos da Salomé, da Cleópatra e da Ofélia e eu vou deixar o link aqui para vocês ouvirem a música dessa figura é absolutamente especial que tem um catálogo relativamente pequeno com algumas obras importantes para a orquestra essas, sem sombra de dúvidas, as que eu pude acessar, as que mais me impressionaram Melanie Boni, como eu disse, morre em 1937 portanto, ela extrapola ali boa parte das primeiras inquietações em sua vida boa parte das inquietações modernistas aquelas que trazem, sei lá, na década de 10 Perrolo Né, Consagração da Primavera até o início do decafonismo na década de 20 a sua música, até onde eu pude apurar também não avança sobre esses exotismos ela segue cultivando um pouco daquele romantismo de fim de século meio que alguns chamam de decadente, né esse movimento um pouco maximalista de grandes orquestras no caso dessas três obras, objetivamente, explicitamente, expressamente mas algo um pouco tributário ali das inovações orquestrais do Richard Strauss, por exemplo Melanie Bonis é uma Boni, B-O-N-I-S como vocês podem ver aí embaixo é uma compositora que eu reluto em acreditar que pouca gente conheça sobretudo nos palcos sinfônicos por conta dessas obras três obras, especialmente, importantes que ela produziu a segunda compositora eu já citei aqui no vídeo de grandes mestres conhecidos é a Ethel Smith Dame Ethel Smith ela que ganhou o título de Dame pela coroa britânica também nascida em 1858 personagem importante da história da política daquele período ela que vai ser uma das grandes intelectuais, a gente pode chamar assim do movimento feminista ela chega a produzir o hino da mulher imaginem vocês, nada menos do que isso e com uma produção absolutamente fantástica essa sim, absolutamente fantástica como eu disse, eu já citei ela em um dos nossos vídeos aquele de grandes compositores de grandes mestres conhecidos eu vou botar o link aqui embaixo e ela tem um catálogo realmente enorme eu citei no outro vídeo o concerto para violino e trompa um concerto muito legal eu citei, eu acho que o hino dos sufragistas enfim, eu não lembro exatamente tudo que eu comentei Ethel Smith mas eu vou colocar outros links de obras de interesse aqui ela é responsável pela primeira ópera a ser apresentada no Metropolitan em Nova York ela é realmente um nome grande enorme e acho uma pena seguir inédito aqui no Brasil Ethel Smith talvez o personagem a figura que é ao lado da última que eu vou citar hoje talvez esteja nessa reabilitação a mais inequívoca nos palcos agora da década de 20 do século 21 dos palcos internacionais tem algumas coisas interessantes sendo gravadas dela eventualmente sendo apresentadas em público eu sigo ainda citando agora sim a primeira compositora norte-americana Amy Birch a Amy ou Mrs. Birch ela é como eu disse a primeira grande compositora americana existem outras compositoras aliás não só nos Estados Unidos também na Europa e várias outras compositoras aliás que eu não estou citando aqui e eu retomo o ponto do nosso primeiríssimo vídeo eu não vou citar as compositoras que fazem pequenas peças de ocasião obras pianistas eu estou falando apenas daquelas que se debruçam sobre grandes estruturas sobre grandes formações orquestrais instrumentais e a Amy Birch é dessas personagens que inauguram e no fato ela está inaugurando ali no cenário norte-americana a produção a produção feminina de alta monta desse repertório enorme desse repertório sinfônico uma das suas obras que é a sua quarta sinfonia uma sinfonia em mim menor chamada Gaélica talvez seja a sua peça mais conhecida certamente a sua peça é uma das suas peças mais interessantes embora eu goste muito de algumas das outras sinfonias eu vou colocar duas delas aqui embaixo além dessa sinfonia número 4 que como eu disse é a mais famosa das suas obras ela tem um concerto para piano enorme feito em 1899 ele tem 40 minutos é um concerto super difícil 1899 ele já está lidando com um mundo que já tinha visto na tradição concertante sei lá os concertos de Brahms por exemplo os concertos de Tchaikovsky e ela está produzindo levando adiante essa tradição um concerto como eu disse bastante exigente para o pianista bastante grandioso que exige um pianismo sinfônico em vários termos uma peça que não necessariamente eu acho que se equipara as grandes obras do gênero de fato a gente tem segunda metade do século peças absolutamente fantásticas para o piano o concerto de Grieg e os concertos de Brahms são claro os de Tchaikovsky que são os mais e não só o primeiro o Tchaikovsky tem três concertos para piano são todas obras são obras primas inequivocamente eu não sei se eu compararia colocaria na mesma estante na mesma prateleira o concerto da Amy Bates mas certamente eu acho que é uma obra que devamos conhecer todos nós ao lado dessas suas sinfonias dessas suas sinfonias uma grande autora americana que eu conheci muito recentemente na verdade conheci através de amigos ali acho que em maio junho desse ano e eu me debrucei com algum cuidado e percebi um alvoroço de ideias e de boas de bom cultivo orquestra estrutura as duas últimas compositoras que eu vou citar uma compositora talvez a mais a mais digamos a mais bem sucedida comercialmente dizendo chamada Rebecca Clark nasce na Inglaterra e faz muita sua carreira nos Estados Unidos e ela é bem sucedida não tanto quanto compositora mas mais como instrumentista uma das grandes violistas do século 20 ela nasce em 1886 era da geração de 80 e morre em 1979 e de fato é um personagem mais ou menos conhecido entre os violistas essa espécie curiosa dos músicos você toca a viola ela foi uma das grandes violistas da história certamente um personagem atuante e produziu um catálogo muito interessante não só para a viola mas sobretudo para a viola e eu coloquei a sua sonata para a viola aqui como uma referência para que vocês tenham um pouco dessa dessa dimensão do que é a produção pós impressionista é uma produção moderna que a gente já está lidando aliás a Rebeca inaugura de algum modo essas essa série de compositoras que eu considero já modernistas e é interessante perceber como ela é de um modernismo muito muito em italiano a gente diz orecchiabile muito orelhável muito audível melhor dizendo muito fácil de ouvir e essa sonata para a viola é um exemplo muito típico vocês vão ver as harmonias maravilhosas umas harmonias melodias lindíssimas mas harmonias muito inteligentes e não óbvias absolutamente não óbvias é uma sonata que eu gosto muito uma peça claro uma sonata para a viola uma peça de uma estrutura relativamente densa e por conta dela eu achei que a Rebecca Clark deveria estar aqui nessa nessa série e eu termino esse vídeo de hoje eu vou seguir ainda com algumas compositoras do século XIX mas eu decidi dividir o vídeo porque estavam vídeos muito longos e eu vou terminar esse vídeo com a quinta compositora uma figura que está de algum modo recebendo um certo uma certa está sendo vista com uma lupa pelo mercado mesmo porque ela acabou de receber uma gravação muito importante feita pela Orquestra Filadélfia e o Yannick na Zetsegan o maestro que hoje é chefe no Metropolitan Berge muitas vezes na Europa e é o chefe na Filadélfia e ele fez uma gravação da primeira e da terceira sinfonias da Florence Beatrice Price Florence Price para todos os efeitos também ela norte-americana e a primeira compositora negra que a gente faz referência aqui e a obra dela é maravilhosa ela de algum modo leva adiante as inquietações de Vorjac se é que eu posso dizer isso quer dizer aquelas inquietações que o grande compositor Anthony Vorjac leva para sua temporada americana ele que vai ali ser diretor de um conservatório de música nos Estados Unidos em New England não em Nova York na verdade passa uma temporada em New England mas durante esse seu período como educador como diretor do conservatório e de algum modo tutor ali da primeira geração de compositores ele vai ser aquela figura e a mais intensa e a primeira das mais a fazer digamos a defesa pública da ideia de uma música autóctone o americano deveria produzir uma música que viesse a partir da sua tradição no caso da sua tradição oral ali seja ela indígena seja ela da tradição da música negra Dvorak propõe isso e a Florence Price ela vai claramente levar adiante essa produção a Price nasce em 1887 ela é portanto contemporânea ao nosso Vila Lobos ela é da geração do Stravinsky geração do Bartók ambos nascidos na década de 80 e ela morre em 1953 ela atravessa toda a primeira metade do século XX a diferença da Rebecca Clark que tem uma de algum modo um circuito internacional grande como violista a Florence Price produz muito muito especificamente nos Estados Unidos ela tem ela é organista ela tem seus trabalhos ali além de ganha dinheiro para além de compor quer dizer a composição nunca foi certamente o seu o espaço profissional de maior rentabilidade econômica mas certamente também ela não deixou de ter alcançar um certo prestígio como compositora eu separei para vocês duas peças duas das suas sinfonias essas que foram gravadas ali pela Orquestra da Filadélfia a primeira e a terceira que valem muito 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 a pena uma escuta atenta são peças que de fato trazem boas atualizações da questão romântica no século XIX de algum modo é um modernismo aquele que eu arrisco dizer um modernismo conservador que a Florence Price produz mas eu aponto ainda uma outra peça e essa eu acho criminosamente negligenciada uma peça chamada Andante Moderato aqui numa gravação inclusive feita pelo Ricardo Mutti uma peça simples singela bonita contundente muito muito bem escrita e eu imagino facilmente o programável por exemplo para a abertura de um concerto ou para a abertura da segunda parte de um programa ou compondo com outras peças menores uma segunda sessão de um programa sinfônico a Dante Moderato uma peça realmente estimulante e que deveria estar presente e representar de maneira mais contundente não só essa música feminina na música feita por compositoras música feita por mulheres mas também e eu acho que de uma maneira ainda mais contundente pertinente também da representação dos negros na música clássica que é aliás uma discussão que eventualmente eu deveria até levar para um vídeo a parte vocês sabem o quanto isso é um componente curioso e que grita pela ausência bom de qualquer modo esses são os cinco vídeos desculpem esse é o vídeo de cinco compositoras do século 19 da segunda metade do século 19 todas elas que vão produzir até o século 20 eu vou trazer no próximo vídeo duas compositoras essas que produzem de fato música moderna já e eu eu levo com elas uma série de outras cinco compositoras que aí já estão produzindo no seio do século 20 nascem no século 20 e produzem sobretudo a partir da segunda metade do século então com esses últimos dois vídeos depois desse a gente encerrará essa série de mulheres na música para que evitemos de uma vez por todas essa discussão de que mulheres na música é a participação de uma maestra ou de uma solista eventualmente tocando Beethoven Brahms e Schumann isso é uma vergonha mulheres compositoras mulheres criadoras de música são parte inegligenciável da nossa tradição da tradição da música clássica eu estou aqui elencando já é o terceiro vídeo eu estou elencando compositoras que nasceram no século 17 estamos aqui já nas vésperas da modernidade ainda citando figuras com repertório como vocês podem ver aqui embaixo aqui embaixo repertório absolutamente contundente expressivo e pertinente muito obrigado espero que vocês se inscrevam cliquem no sininho compartilhem esses vídeos o canal precisa estar mais conhecido precisa chegar a mais pessoas nós temos mil e quinhentos assinantes eu quero chegar a dez mil assinantes para que a gente também possa efervescer um pouco essa discussão de música clássica em alto nível aqui em língua portuguesa mas essa é a meta a gente vai trabalhar pouco a pouco conto com a ajuda de vocês muito obrigado e até a próxima que a gente vai ter